Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e como no último vídeo nós fizemos uma lista de 5 itens que não poderiam faltar no novo game da Ubisoft, eu achei legal fazer também o contrário, 5 itens que eu dispensaria completamente do jogo, beleza? Bora lá? O primeiro deles é claro, seria a microtransação. Cara, já não é de hoje que a Ubisoft é muito criticada pela quantidade de itens a serem vendidos na loja de uma maneira que você é... sim, você é obrigado a injetar dinheiro, né? Eu entendo que eles até colocam alguns itens, por exemplo, como trajes, armas, pra você, entre aspas, tentar a sorte, né? Como foi no Sargon, mas convenhamos, vai, caso você tenha conseguido um traje completo ali com armas, montaria, tudo completinho, quanto tempo isso levou? Isso, né? Se você conseguiu, né? Poucas pessoas conseguiram completar um set inteiro ali. É difícil, mas o pior não é isso, né? O problema maior tem sido aí coisas como o Boost, né? Bust, enfim, não sei como eu falo isso direito, de drachmas e XP. Eu também entendo que por ser um game single player, cada um faz com ele o que quiser, tudo bem, não vamos julgar. Pior seria um multiplayer, né? Eu super entendo. Mas por esse tipo de coisa, mas por, né, esse tipo de coisa no jogo, ao meu ver, né? É focar aí o usuário a não desfrutar do game que você passou anos fazendo pra que ele desfrute do jeito certo. Pra que explorar tudo se você pode ganhar aí XP ou mesmo dinheiro rapidamente em pouco tempo, né? Mano, não faz muito sentido. A gente sabe que não teremos níveis de XP no próximo jogo, pelo menos é o que os diretores têm falado, mas alguma coisa relacionada a isso vai existir e é bem provável que a Ubisoft coloque na loja também pra você ir lá e comprar. Os trajes são legais pra caramba, mas muito caros. Em Odyssey, galera, eu comprei todos eles pra que pudesse, né, fazer aqui o meu conteúdo, mostrar a vocês com detalhes cada um deles pra então sim vocês conseguissem decidir se iriam ou não injetar dinheiro. Velho, eu quase fali. Foi muita coisa. Eu prefiro, né, que os trajes legais, eles estejam todos nos jogos. Que a Ubisoft nos entregue muitos enigmas e segredos que, revelando, consigamos aí obter como recompensa trajes bem legais. E claro, nada viajado, tá, Ubi? Nos entregue aí trajes mais pé no chão, talvez algo mais voltado ao mundo viking em si, ao credo, e talvez aí um meio termo entre esses dois mundos. Seria bem legal. Enfim, se quer colocar coisas na loja que sejam vendidos por itens que você consegue no game de forma infinita se você se empenhar bastante, manja? Os Helix mesmo, por exemplo, você até consegue no jogo, mas nunca uma quantidade suficiente pra você obter com eles tudo o que a loja tem. Chega um certo momento que, obrigatoriamente, cara, você vai ter que injetar dinheiro. Eu entendo também que a Ubisoft é uma empresa, ela precisa ganhar de um jeito ou de outro, mas, cara, olha a versão ultimate desse game no valor aqui do Brasil que já tá sendo disponível pra galera. 400 pau, bicho! Pô, 400 reais e depois ficar colocando em lojas somente as coisas pra que a galera vá lá injetar dinheiro, é complicado, né, meu? Será que não dá pra ganhar só no game? Dá, né? Mitologia em excesso. Está aqui algo que também dispenso, pessoal, totalmente no próximo jogo e o que já me deixa feliz, né, foi que comentaram que esse jogo vai ser focado na vida viking e não na mitologia e isso me alegra, né, bastante, galera. Eu acho que sim, eles precisam abordar de alguma forma, mas que seja como Origins, onde a mitologia é tratada como religião das pessoas e não com monstros passando pela terra de forma constante, como a gente vê em Odyssey, por exemplo, né? Eu acho que esse tipo de coisa, embora legal, tá, não vamos desmerecer, é legal sim, mas tira todo o foco dos eventos que estão ocorrendo no game base. Por isso, se querem abordar mitologia, e eu acho sim que devem, que façam isso em DLC. Criem uma DLC pra finalizar o jogo onde o foco seja, né, a mitologia. Façam aí o Eivor beber um trem muito louco aí, ficar doidão e viajar igual o Bayek viajou, né, totalmente lutando com aquela serpente gigante lá em Origins, vocês se lembram? E isso eu aceito, tipo, super de boa, que o jogo base, ele seja mesmo, como os diretores falaram, voltado a acontecimentos históricos. Uso da tecnologia ISO durante o game. Bom, pessoal, muita gente, né, se confunde quando acha que em Odyssey nós tínhamos poderes mágicos. Não, pessoal, não tinha. Não existe magia no universo de Assassin's Creed. Todas, entre aspas, aí, magia que usamos com Cassandra ou Alexios, fazendo voar raios pra todo lado, teleporte, luzes e tudo mais, são, meu, são consequências, né, de uma tecnologia não compreendida pelos humanos e criado pelos ISOs. Temos essa tecnologia desde o primeiro game, lá quando a Mualim vira o boss final e começa a se multiplicar. Vocês lembram disso aí? Desde o primeiro tá existente, porém, Odyssey foi o primeiro game em que você usa essa tecnologia desde o início do jogo, porque a lança de Leônidas é um artefato ISO. Por isso, a gente vê o que vê lá, entendeu? Dessa vez, eu dispenso totalmente tal coisa. Eu não gostaria de ter em mãos um artefato ISO já desde o início do jogo, que me proporcione golpes especiais, vamos assim dizer. Eu prefiro métodos antigos, mesmo que arcaicos, né, digamos assim, mas pé no chão. Tipo, a furtividade, a lâmina oculta, dardos a longa distância, flecha e porradaria quando for preciso, tá? Elementos ISO já no gameplay pra você ter uma vantagem absurda em cima dos caras. É, não. Eu dispenso. Telas estáticas no loading, pessoal. Puta merda, cara! Eu acho que uma das reclamações, né, que muita gente teve em Odyssey foi o tempo de espera em tela estática quando o game tá fazendo loading, cara. Eu entendo que a geração atual, né, ela não tem capacidade de ser veloz, assim como será, né, a próxima geração a ponto de terem dito que nem loading vamos ter direito e tal, mas muita gente ainda vai jogar na geração atual o Assassin's Creed Valhalla. Não terão condições de comprar logo nesse primeiro ano a nova versão do jogo já pra PS5, ou seja, comprar um PS5 ou Xbox Series X. Não vai ter como. E, velho, pelo amor de Deus, coloquem de volta aquele, pelo menos aquele tempo de espera onde você fica comandando o personagem, né? Se eu não tiver enganado, pessoal, eu vi, eu li em algum lugar, depois vocês confirmem pra mim, coloquem aqui nos comentários pra galera saber, mas eu tenho quase que certeza que eu vi em algum lugar que, sim, eles vão trazer de volta a tela de espera onde você, onde era possível, né, você ficar ali dentro do Animus, mexendo com o personagem, andando, fazendo poses de batalha, enfim. Pra passar o tempo, pelo menos, ou dar essa impressão, porque, velho, aquela tela estática do Odyssey, onde a gente ficava olhando ali pra piramidezinha lá do culto do Cosmo, Mano, aquilo era um inferno, demorava muito, e ficar ali só olhando pro nada dava sono. Então, dispenso totalmente isso aí, que voltem mesmo, né, com aquelas opções, aquela opção antiga de espera, onde nós tínhamos o controle do personagem e show de bola. Por fim, pessoal, eu dispenso a Layla. Puta, Layla, brincadeira, pessoal. Ó, eu dispenso, por final, as versões, cara, existentes pra compra do jogo. As tantas versões. Velho, são muitas! Galera, vocês já pararam pra pensar que esses últimos jogos da Ubisoft, eles têm feito, cara, tipo, mais de cinco versões disponíveis? Cara, tem versão da Amazon, tem três versões de entrada padrão, tem mais versão específica pra tal país? Cara, tem muita coisa, muitas opções. Obviamente, né, umas mais em conta, outras com preços estratosféricos a nível cavalar, mano. Pô, de 400 pila, então, assim, aqui no Brasil, né? Então, assim, eu acho que não seria necessário. Pra mim, cara, você faz aí, ó, uma versão de entrada, uma versão com Season Pass, e uma versão aí com estátua, se for o caso, acabou. Acabou! Não precisa mais que isso, cara. Eu não entendo, velho. Uma versão vem com uma missão tal, a outra vem com a missão X, outra vem com o boneco, outra vem com outra versão do boneco, outra vem com disco, outra... Mano, é muita coisa... Mano, não precisa. Totalmente... Pra mim, hein, Cali, o consumidor, totalmente desnecessário, cara. E aí, claro, né, se você quiser ter os itens da versão melhor, você vai ter que injetar dinheiro na loja. Então, não, mano. Já faz três versões básicas aí, que pra mim tá show. Não há necessidade de colocar cinco, seis, sete versões de um único jogo, cara. Na moral, três padrõezinhas pro mundo inteiro, fechou, estouro. Galera, mas isso que eu tô falando aqui é a minha opinião pessoal, tá? É óbvio que, assim como no vídeo de coisas, assim, que nós gostaríamos de ter, né? Aqui, em Coisas Que Dispensamos, vocês também, né, vão ter a opinião diferente da minha. Então, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês acham, qual ponto você concorda, qual ponto você não concorda, o que você não... Cara, não faria questão de ter no próximo ou nos próximos games da franquia Assassin's Creed. Coloca aqui, vamos debater, vamos trocar uma ideia, vai ser da hora também, assim como no último vídeo, beleza? Pessoal, quero deixar aqui o convite pra que todos participem de nossas lives lá na outra plataforma, tá? Que acontecem de terça e sexta-feira às 19 horas. Não se esqueçam também... Ah, lembrando que o link tá aqui embaixo no comentário fixado, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo. Quero aprender sobre a lore da franquia Assassin's Creed. Tá aqui a página Assassin's Creed Brasil, a CBR tá te esperando, beleza? A comunidade do Amino também e o grupo do Telegram. Todos os links na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! A CBR tá te esperando, beleza?